Música E é o som de muito hip hop A gente está de volta Aqui debaixo do viaduto de Madureira Para conferir mais um evento da culpa Vamos conferir muito basquete de lua Skate, grafite Capoeira e hip hop Música Música Eu estou aqui com o Rafael, com o Cesar e com o Thiago Três gigantes do basquete de lua E eles vão tentar mandar uma manobra radical aqui pra gente O que você vai tentar fazer aí, cara? Vou passar por cima dele É o famoso dunk, é isso? Vamos ver o que vai dar então Música 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 Vamos lá, vou tentar então Música Música Hoje a abertura é oficial da seletiva estadual de basquete de rua, SEBAR Porque são cinco etapas Para garantir o lugar para jogar a Libra A Liga Brasileira de Basquete de Rua Vocês estão animados para entrar em quadro? Estamos animados, já é o segundo ano que a gente disputa a seletiva estadual Temos um pouquinho de experiência, estamos animados Achei legal o evento, muito bom Olha a camisa, olha Isso aqui é que vai ganhar, acho que é que vai encerrar muito Qual que é a grande diferença do basquete de rua para o basquete de quadro? Ah, com certeza é o som, a animação da galera O pique da bola vai de acordo com o ritmo do hip hop, tem a ver Qual que é a principal diferença entre o basquete de rua e o basquete de quadro? Eu acho que as diferenças são realmente nas manobras, né? As manobras que são possíveis de fazer aqui no basquete de rua As brincadeiras, sabe? Os freestyles que eles fazem Alguma manobra, algum movimento especial que você tem treinado aí para surpreender a galera? É esse o turiste Manda aí para a gente ver Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça É o hip hop, a expressão do hip hop E algo mais ainda Porque a gente vê a capoeira, a manifestação é a capoeira É, me sei que você falou Como é que a capoeira entra no movimento hip hop? É, como é que eu vou explicar? Faz parte do movimento para tirar as crianças É um conjunto, uma parceria, uma união Para tirar as crianças da rua, resgatar, salvar as crianças Aí as crianças se identificam com o basquete, com a capoeira, no skate Porque assim, o movimento hip hop é uma coisa bem gringa, né? É uma coisa que a gente emprestou para os caras lá de fora E a capoeira é uma coisa totalmente brasileira E é legal ver essa mistura, tudo se unindo junto Para uma mesma função É verdade, tanto é que a capoeira está mundialmente Nossa, o brasileiro agora já está se expandindo, está grande Então a gente empresta deles lá e eles se emprestam da gente também Sim, empresta de lá e empresta daqui Porque é uma cultura e é a nossa cultura brasileira É a nossa raiz Quer dizer, é uma coisa que a gente está passando para eles também E é só eles que trazem Agora é a nossa vez de levar Isso é porque a gente pode, nas etapas da Cebada ali Para a gente tentar colocar grupos para se apresentar Grupos que vêm da comunidade Eles já vêm de ônibus atrás dos instrumentos e tal Aí vem atrás da capoeira É, né? É chombo, aí mistura tudo Mistura chombo na capoeira Mistura break dance E acaba fazendo uma grande mistura de culturas Voltadas para a raiz negra E para a raiz mesmo Um pouco da favela também É o único lugar que tem de algum país fazer aqui Pela nossa redondeza E a gente tem que lutar Bater isso daqui para sempre Quero aprender a andar E quero lutar contra a Dengue também, né? Aqui está um bonequinho E aqui está escrito todos contra a Dengue Eu estou aqui na arquibancada Da primeira seletiva de basquete Da culpa debaixo do viaduto de Madureira Com essa garotada pirmeza E você estava trocando uma ideia com ele aqui Você está curtindo o som, não é vendo? Muito É muito bom aqui É a melhor coisa que tem aqui Diversão, tudo esporte, lazer, tudo isso Você joga basquete também? Há dois anos Quem joga basquete aqui? Eu Eu também Eu também, na história Quem quer um de skate? Quem está treinando basquete Para estar competindo daqui a alguns anos? Eu Você vai jogar basquete? Eu Você acaba se sentindo, rindo de vários pontos Várias coisas legais E a sonzeira traz bombando E o som empolgando O DJ não pode nunca deixar a pedeca cair O DJ está, né? A visão, a vibração que os jogadores têm dentro deles É um equilíbrio, né? É um esporte, a cultura Mas que é o som, é um basquete E a bolsa Qual que é o som que a galera está pedindo? A galera, assim, a gente toca muito hip-hop Mas também com o rap nacional Como a MVB, o estilo vagabundo E nega, gente Com o filme de terror São uma das duas mais pedidas aqui O que você gosta de escutar Quando você está andando de skate? Eu queria escutar hip-hop Qual que é o som mais perfeito Para escutar quando você está jogando basquete? Rap nacional, bastante difundido Letras inteligentes, tempo decente E disco bem produzido Esse que é o lance Tipo, Racionais, Bill Tipo, Caminho Negro Que não existe mais Mas, pô, estamos juntos Sem boa satisfação, tem vocês aqui de novo Hoje é a abertura da série A gente viu o historial de basquete No Rua Esse clima gostoso aí Todo mundo participar Um levanta o outro O hip-hop tem quatro elementos Que é o b-boy que dança break O grafite DJ que toca música E o MC que canta Entendeu? É tudo hip-hop E há quanto tempo que você faz break? Eu comecei ano passado Pô, já está mandando bem rápido É, sempre gostei, meus parei Sempre dançaram Minha palha de charme aqui Viaduto de madureira Aí fui crescendo ouvindo a música Entendeu? Aí comecei a curtir hip-hop Minha mãe não gosta muito não Mas, tô aí Então aqui que eu levo jeito Pra coisa? Levo Eu gosto de pagar a minha mãe Não é grafite Fazer grafite não precisa muita coisa não Só Tem sagacidade A gente já está grafitando Grafite, pô Nem comparação Porque é uma arte também É tudo bonito A gente tem rev-hop Grafite Basquete Entendeu? Muito maneiro É uma cultura só Qual que é o seu nome? Porto Quantos anos você tem? 11 Vou fazer 13 Então, ao mesmo tempo que vai rolando o masquete É uma grande atividade assim De break, de grafite Que tá rolando ali ao vivo Posso fazer um pouquinho? Boa, já é Essa é a base Misturar sempre a tinta Bastante Mexer a latinha O legal é que se a gente for ver uma parede ali sem grafite E uma parede com grafite A gente vê a diferença Porque uma arte urbana é bonita E realmente deixa a cidade mais bonita Deixa um colorido melhor nos lugares onde a gente vai Quem não conhece fala que grafite é pichação, certo? Mas o grafite é legalizado O grafite é legalizado E certos lugares podem fazer grafite Porque revive a cidade, entendeu? O patrimônio É bem melhor Não é igual pichação É um vandalismo Eu sei que tem uma mensagem legal que eles colocam no grafite, né? Não é por paz, é por cura Arte urbana Amigo Injo aqui Que ele faz parte da equipe aqui Tamo junto Precisando essa força Amigo aí Aí, ó Eles estão Isso aí foi enterrado daqui do estúdio como quem é o meu amigo me ajuda Só mais uma mãe condiosa do que pra índia, né? Vamos combinar, cara Claro, porque é isso Tudo que melhora se é assim, entendeu? Me, then, wrong with you Love me, I hate me, it's not an obsession